E fala aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo E eu tô trazendo hoje aqui pra vocês, depois da minha terceira tentativa de tentar gravar esse jogo E eu tô com um problema nos arquivos, o ABS não tá me ajudando, vamos lá conhecer Paradise Lost, beleza? Vamos dar um novo jogo e vamos conhecer do que se trata, é um jogo que se passa na Segunda Guerra Mundial É uma história meio... meio diferente, vamos conhecer Vou pegar o mouse da tela Me parece muito interessante Desculpa eu estar gravando sem camisa, tá galera? Aqui tá um calor absurdo, velho Mulher agradeceu O jogo ele é bem pesado galera, ele é bem bonito, mas é bem pesado Não tá bem otimizado Eu não sei se o jogo se passa na Rússia ou é bem bonito, mas é bem bonito, não sei se o jogo é massive, mas é bem bonito, não sei se o jogo é verdadeirinho, mas é bem bonito, não sei se o jogo é muito importante, é bem bonito, é bem bonito É na Alemanha. Eu acho que é na Alemanha. O seu corpo, velho. Acho que não. Parece bastante. Mas acho que não. Eu estou acompanhando ali. Se a gravação está ocorrendo tudo bem. Vamos ver a movimentação. Não. Não. I'm scared of the dark too This is how we fight it See? And now mom is going to make it all warm and cozy And you tidy up your toys, dobrze? It'll be warm in no time Nobody likes when it's cold, right? Maybe when you're breathing strong The winter will go away What do you think? Yeah, that's what I thought There's no way of knowing It's just a day by day Can I tell you how brave you are? Well, even if I did I don't say enough You think I'm boring, huh? But that's what being a mom is all about Being boring Time to sleep, little one No matter how dark the night The new day sun will rise Amen, Taiyo Ten Curious Pedal Jogo esse comecinho Tem um clima meio de terror assim, né, velho? Pra quem tá ligado, eu não trago muito jogo de terror aqui não Porque eu não consigo jogar a mão, velho Quem quiser ler aí, pausa tá galera, o vídeo que dá pra ler aí de boa Porque eu já li essas cartas Então quem quiser ler, só dá uma pausada aí Comentei ele falando que foi pra outro nível, verificava Que acontecido algo, mas tava tudo ok Só pra mostrar aqui pra vocês, não tem nada Bastante equipamento aqui, velho Os efeitos sonoros de jogo são tenebrosos, velho Mais um flashback O que foi lá? O que aconteceu, tudo tudo ok? Só caiu O roger, mamá, caiu É que está rompendo? Não podemos pegar o generator sem ele. Não se preocupe. Devemos ter um de fora em algum lugar. Mãe? Quem é isso? Não é ninguém. Entende? Não é ninguém. Não é ninguém. Uma travadinha. Calma. A gente desligou o alarme. Esse comecinho, como eu falei para vocês, eu tentei gravar algumas vezes. Então, esse comecinho já sei onde tem que ir exatamente. Então, se for desnecessário, eu já vou tirando. Entendeu? Olha o tamanho disso, galera. Olha o tamanho disso, velho. Olha só que loucura, velho. ... Cara, é uma loucura isso aqui. ... gigante mano isso aqui é gigante velho ó o rapaz e a mãe dele tirou a foto na fase 4 sei lá cara a gente parar pra pensar assim olha só o tamanho dessas estruturas velho do gigante mano e tipo assim é tudo gigante mas tá tudo abandonado tá o dito tá ligado e aí tipo eu não sei se se não sei não é um esconderijo nazista pelo cima da parede mas provavelmente a alemanha já tava perdendo já 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 estavam perdendo porque não tem mais ninguém tá tudo na merda aqui tá ligado os trens são luxuosos confortáveis é que eu não consigo ler não tem que subir alemão aí o cara tá falando de acho que de um artista aí de pelo corpo que eu vi o jogo tem bastante leitura trem aqui ainda tem claridade aqui ó trem não esse vagão vai permitir dar uma bagagem por pessoa todos os pertences serão descartados na chegada cara é bem rígido ó esse vagão aqui ele já é mais luxuoso que aquele lá que a gente passou bem mais luxuoso o clube de adolescente eu tô vivendo do que ele quer me você não vai me impedir Crise de adolescente. Eu não quero passar minha vida toda aqui. Mãe? Mãe, você está bem? Mãe? É isso que eu amo para ler. Quem quiser ler é só pausar o vídeo. Espritos. Espritos. Vocês têm noção do tamanho dessa porra, velho? Caraca, o FPS aqui foi embora, hein? Valeu, valeu. A cartinha está em português Deixa eu... Vou ligar o ventilador aqui, galera Leopold Cara, é surreal, velho E o mais foda de imaginar Que realmente os alemães Eles tinham capacidade pra isso Os caras eram malucos, velho Os nazistas Iam achar um super superior, tá ligado? Eles! Eles! Olha o tamanho dessa estrutura Muito louco Tudo aqui, velho Muito, muito louco Aqui já são uns trens mais de carga Aqui já são uns trens mais de carga Aqui já são uns trens mais de carga Aqui já são os caras Caralho, que negócio louco. Mas eu vou finalizando esse vídeo por aqui, galera. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Não se esqueçam de comentar aí o que vocês acharam do jogo. Deixem-se em dicas, sugestões, que eu sempre estou lendo tudo, beleza? Então é isso aí, valeu, falou e até o próximo vídeo. Se quiserem mais de jogo, é só comentar. Fui.